Nós temos aqui, vamos lá, a frase em que não há ambiguidade de sentido. Eu disse não há ambiguidade de sentido. Esse é um tipo de técnico de um time que ninguém deseja que se torne campeão. Espera aí. Esse é um tipo de técnico de um time que ninguém deseja que se torne campeão. É o time ou o técnico, entendeu? O time ou o técnico, matou? Ele é o autor do romance que faz enorme sucesso junto ao público feminino. É o romance ou o autor, entendeu? Quem faz sucesso? A razão que ela me deu para ingressar em sua associação só me fez desconfiar ainda mais dela. De que? Da associação ou da pessoa, que é ela? Está vendo? Tudo está dando ambiguidade. Gostaria que você consultasse sua mãe antes de ceder a chácara dela por ocasião da nossa formatura. Está vendo? Bezão. Letra D é a resposta dessa questão aí. Está vendo? Chique pra caramba, né? Chique pra caramba, né? Chique pra caramba, né? Chique pra caramba, né? Chique pra caramba, né?